Quem de nós cinco pode controlar o fogo, qual é a rainha do ar? E quem de nós inventa mágicas com água, não pode a terra controlar, agora Melhor correr porque estamos unidas Witch é dor, é força, sem te defender Vamos proteger das trevas, do mal, com grande poder Com grande poder Witch, 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 Witch Vamos proteger o mundo todo e vamos vencer Mil homens, mais de cem crianças A comida, os pertences e as roupas quentes deles foram deixadas para trás quando a cidade foi tomada Se eles acenderem uma fogueira, vão ter que mudar de lugar no caso da fumaça revelar a posição deles E os homens de fogos procuram por eles dia e noite A cerimônia de coroação é amanhã Nós temos que atacar antes do amanhecer Eu não sei como você vai passar com mil soldados por uma planície tão grande sem ser notado Este é apenas um de seus problemas O que me diz do garoto Matthew, que viu você sob a forma de guardião? Eu falei com ele, ele ficou meio chocado Quer dizer, ele ficou apavorado depois de ver o outro mundo Mas ele conhece a Helion da escola e ele falou que quer ajudar Hora do almoço, Sr. Huggles Não deixe esta coisa chegar perto do restaurante Eu não deixo, eu não deixo, eu prometo Ai, me desculpa, mas eu não pude ficar com você E eu também não Blank, ficar com o Sr. Huggles Ele é de estimação, não é comida Blank ajudar em plano de batalha e ficar bem perto do bichinho Blank, olha, obrigada por sua ajuda nos últimos meses Muita coisa a gente não podia ter feito sem você, mas... Olha, a gente pode abrir portais agora Ah, cai na real, você não é guerreiro, você é um carnesseiro Reciclador de mercadorias Não queremos que se machuque, tá legal, Blank? É pena a gente não ter um treco desse debaixo do castelo Pra gente entrar escondido Quem sabe se você construísse um? Espera um pouco, de repente a gente consegue O exército tá preso na floresta aqui Imagine que as pontas desses tubos fossem portais Você entra e sai por aqui Mas, diferente do bichinho, você não vai ser visto enquanto estiver dentro do tubo Ah, puxa, é... Puxa o quê? Você sabe que os portais não são pra atravessar dentro do mesmo mundo Então, depois que a gente sair da terra pelo primeiro portal? Assim? Vamos criar uma ponte entre as duas dimensões Que vai levar o exército rebelde a salvo pra dentro do castelo Senhor Huggles, você é um gênio Eu sempre sonhei que tava voando Mas isso é muito melhor Seus poderes chegaram ao máximo Seus parentes vão ficar orgulhosos Eu tô tão animada com a coroação de amanhã Que eu nem sei se vou dormir essa noite Está na hora Os arranjos foram feitos O abismo das sombras Ele não tem fundo e começa no castelo E passa bem no meio dessa videira enorme Cornélia Não tem fundo e começa no castelo 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 Muito bem, é aí que eles entram. Isso não tá legal, a gente tá na cozinha de alguém. Espera, eu acho que não. Essa aqui vai estar pronta pra ser exposta daqui a três dias. O que me diz dessa neve toda, hum? Sevilha, três quartos vista pro lago. É uma casa modelo. É perfeita, certo? Só precisamos de doze horas. E um segundo o portal de volta até Meridia. A garganta Hukong. Né, isso vai servir. A gente entra aqui, passa por aquela cozinha e vai direto pro castelo. Oi! Oi, é você? Me assustou, sabia? Você queria falar comigo? Queria. Desculpe, Elion. Eu quero que sente no trono de novo. Tá, sem problema. Uma garota não pode se recusar a fazer uma coisa dessas. Tcharam! Acha mesmo que precisamos de ensaio pra amanhã? Houve uma pequena mudança de planos. A coroação não será mais amanhã de manhã. Na verdade, será esta noite. Essa noite? Tá brincando. Por quê? No caso de algum ataque ter sido planejado para salvar você. Como assim, pra me salvar? Eu prometi a você na Terra que seu verdadeiro destino era uma coisa que você não poderia imaginar. Vamos cruzar o véu pra atacar o castelo daqui 12 horas. Eu preciso de toda a minha força. Então, guarde um pouco de força para os fregueses. Eu sei que a gente nunca veio comer aqui antes, mas é que eu tenho uma amiga que vem sempre aqui e eu pensei em experimentar. Caleb, escuta, eu tô com uma sensação horrível de que a Elion tá em perigo nesse exato momento. Será que vocês podem me dar licença só um minuto? Muito bem, Cornélia, fala de novo. Alguma coisa ruim tá acontecendo. Era como se ela estivesse me chamando. Lembra do sonho que a Haylin teve? Eu era a Elion e tava presa numa cadeira enorme. A gente tem que ir. Cornélia, a última vez que você teve uma premonição foi de que as calças justas iam sair de moda. Nós já temos um plano de ataque. Caleb, eu conheço ela a minha vida toda. Eu sempre senti quando alguma coisa tava errada. Tudo bem, vamos nessa. Miranda, por favor, você tem que me ajudar. Eu sinto muito, muito mesmo. Por esse aqui. Sorte é as unidas. Universo! Água! Fogo! Fogo! Guerra! Aldarn, Vatek, pai, nós temos que realizar o ataque. Mas quando? Agora. A Cornélia está com uma forte sensação de que a princesa está em perigo. Caleb, tem certeza que o que sente por essa guardiã não está... Meus homens estão prontos. Ouviram o que os homens estão dizendo? Tainar, aquele que ficou pra trás depois da batalha do pântano, foi levado através do véu. Eu falei com ele. As guardiãs o curaram. Elas o alimentaram e protegeram. Ele diz que tudo que contaram sobre a terra é mentira. E já que a princesa é a herdeira do trono de direito, nossa lealdade é devida a ela e não a Phobos. Ele disse que os rebeldes estão planejando um grande ataque.